Voltamos a falar de polícia no painel paulista. Um casal de Araraquara foi preso com 35 kg de maconha no Mato Grosso do Sul, próximo à divisa do Paraguai. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os suspeitos José Henrique Leite, de 56 anos, e sua esposa Maria Helena de Castro Leite, de 51 anos, foram parados em uma abordagem de rotina. A droga foi encontrada nas laterais e no banco traseiro do veículo Gol. A droga seria levada do Mato Grosso do Sul para a cidade de Campinas, interior de São Paulo. O casal foi preso em flagrante.